Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos. Boa noite. Hoje a gente vai pintar algo bem diferente, né? Vamos pintar essa belezura, tá? Milho e canjica. Um chama canjica, outro chama mingau de milho, tá bom? Quem for chegando já vai compartilhando, curtindo muito e comentando, tá? Eu já tô separando, eu sempre vou separando aqui as minhas tintas que eu vou utilizar, né? Pra mim já tem uma noção de onde eu vou partir aqui. Branquinho, não pode faltar. Deixa eu ver, marrom. Pronto, marronzinho pra botar canelinha em cima ali do mido. Vou usar vinho, também vou utilizar. Vinho ou berinjela, vou usar o vinho. Pronto, separei aqui as minhas tintas. Pituar, né? Tem que ter um recipiente com água, pituar, que é esse pincel broxinho. Eu sempre uso um para fazer um esfumado, tá bom? E aí vamos pintar o nosso milho. Deixa eu ver aqui o verde, só pegar aqui o verdinho, que eu vou utilizar. Verde, vou usar o verde abacate. Vou usar o verde pinheiro. Pinheiro já está aqui. Pronto, já peguei aqui. Gente, como vocês sabem, a gente vai pintar essa apostila toda de comida típica. Eu não sei se vocês já viram, eu deixei aqui o número, quem quiser adquirir. É só comida típica. É bolo, canjica, amima. Ó, tem algo nordestino, ó, canjica. Essa aqui é, a gente chama aqui de canjica, né? Tem outros lugares, áreas, mingau de milho, né? Aí vocês chamam como, gente? Pode postar aí, tá? Como vocês comem. Ó, a pipoca, tigela de pipoca, que vai ficar lindo, gente, esse risco. Ó, sexta com pamonha. Uma sexta aqui, isso são pamonhas. Olha lá, bolo, que esse aqui a gente já, até já pintamos eles, né? Mas eu vou repostar. Coco, que não pode faltar. Coco fechado, coco aberto. É muita belezura, gente. Esse aqui que fica lindo para toalhinhas, que é bem nordestino mesmo. A fogueira aqui, a gente vai jogar um fundo preto. Vai ficar linda essa paisagem, né? Representando aí esse período junino. Fatia de bolos com duas rosas, linda. Ó, e mais milho verde, tá? Ah, professor, qual o valor, gente? Eu vou fazer promoção dela, tá bom? Vou fazer promoção dela de oito reais, a apostila completa, tá? Quem quiser aí, tá adquirindo, né? Tá ajudando, Deus abençoe. Oito reais, você pode só chamar aqui no zap, tá, gente? Quem quiser adquirir, manda mensagem aí, nesse zap. Presta atenção aqui no zap, por favor. Esse aqui, tá? E a gente já vai começar. Eu vou pegar um azulzinho, esse azul aqui é o mar, azul mar, e vou, ó, ó, tinta na ponta, eu venho, tá, ó, só aqui por trás, fazer esse leve e esse umado. Olha aí, ó, tá vendo? Um azulzinho pra fazer o fundo, gente. Isso aqui é a base de fundo, tá? A gente tá fazendo aí o fundo da pintura. Tá bom? Pra destacar um pouco. Aí, agora, vamos fazer essa base de apoio aqui de baixo, tá bom? Deixa eu botar assim bem, pra vocês verem bem. Conta no Kawai. Érica, tenho não, fi. Eu não gosto muito, não. Que eu já mexo, já tenho o YouTube, já tenho aqui. Aí, eu não fiz conta no Kawai, não, tá? Só no Facebook e YouTube, também tenho no TikTok. E aí, gente, a gente vai pegar aqui, ó. Pra fazer essa base aqui de apoio embaixo, eu indico a vocês cores escuras. Pode ser um sépia, um rústico, tá? Um verde pântano, tá bom? Eu vou pegar aqui um pincel número 12 e venho aqui, ó. Primeiro eu passo embaixo da minha tigela e aí eu vou essumar. Ó, quando eu vou me distanciando dela, eu vou essumando. Por que eu tô fazendo isso, professor? Abaixo dela. Pra que ela não fique flutuando, tá bom? Ó, passo aqui. Gente, eu coloquei assim os riscos mais simplificados. Por quê, professor? Porque não adianta também eu trazer aqui, né, projetos bem mais complexos e aí o pessoal não conseguir acompanhar, não conseguir pintar, tá? Não conseguir imprimir porque tem que ser uma folha A3 e às vezes sai caro. E esse aqui não, esse aqui ele já vai na folhinha A4. É uma folha do tamanho bom. Fica uma pintura bonita e é mais simplificado. Porque eu penso sempre, é, que o meu público é um público que tá mais iniciando. É um público que tem muitas dificuldades, tá bom? Então, por isso que eu fiz esse riscos mais voltado para vocês. Aí. Vamos lá, gente. E agora já vamos para o milho. O milho primeiro pinta-se essa palha dele, né? Palha do milho. É palha mesmo, né, gente? É palha do milho. E você vai pegar uma base de verde. Eu vou ensinar facinho. Simples, ó. Verde abacate. Ou pode ser verde musgo. Peguei aqui o pincel. Pincel número 10, número 12. Você vem aqui, ó. Fazer aqui a palha do milho. Não tem segredo. Você vai aprender agora a pintar milho. O pessoal cobrou bastante. Apesar, gente, que aos poucos, né? Essa cultura, essa parte cultural que eu acho tão bonito, né? Aos poucos, eu acho que tá, sei lá, eu acho que o mundo tá de cabeça pra baixo. Tá ao contrário, né? Porque aos poucos está morrendo a cultura, não só do Nordeste, né? A cultura aquela de fita do Sul. Tem várias regiões. Aos poucos, a gente sente como tá morrendo, né? O circo. A gente já não vê mais as pessoas irem para circo. Tem aquela alegria. Aliás, é até difícil ver circo, né? A gente sente como se a cultura viva do país estivesse desfalecendo aos poucos, né, gente? E aos poucos, por isso que o povo tudo, a maioria, né? Tudo com depressão. Porque tudo, aos poucos, tá perdendo a graça, aquele brilho. Assim, é uma opinião minha, tá, gente? Eu acho que, aos poucos, sei lá, as coisas tá, né? De primeiro, é, pessoal. Só com a reversão daqui com vocês, quanta gente preenche. De primeiro aqui, a gente mal passava nas ruas. De tanta fumaça. Eu ficava, como eu tenho rinite, eu ficava muito alérgico. Por conta da fumaça. Hoje, você vê uma, duas fogueirinhas, né? Não vê mais aquelas fogueiras, né? Aquelas palhoções. Olha lá. Fizemos a base, tá? Fizemos aí a base do milho, né? Da palha. Tudo que for pintar, primeiro, você vai ter de ter uma tinta para preencher. Depois que você preenche, você vai fazer o degradê dela, né? Que é aquele famoso joguinho de cores. Jogo de cor, tá? Então, eu fiz aí uma base com o verde. Eu vou ter de ter um verde mais forte. Aí, eu pego o pinheiro. Porque eu quero uma palha de milho verdinho. Eu quero um milhinho bem verdinho. Ó, peguei o verde pinheiro. E eu venho, você vai vir, gente, na parte de baixo dele, da palha do milho. Aqui na parte de baixo. Gente, essa apostila eu estou colocando na promoção. Tá bom? A apostila de comida típicas. A gente vai pintar todas essas aulas. Tá bom? Todas elas. Essa semana toda vai ser só comida típica aqui. E lá no meu canal, também, pintando com alegria. Ó, venho aqui. Então, é apenas oito reais, tá, gente? Só uma ajuda de custo. Tanto para a página, né? Quanto para mim, que sou professor, que vivo disso. Quanto para o meu canal. Então, se vocês puderem estar adquirindo. Aliás, graças a Deus, vocês estão sempre aí ajudando, adquirindo. Dando força, né? Orando. É uma benção de Deus. Ó, tá vendo? Percebam que ela já vai fazendo o quê? Já vai fazendo, escurecendo mais, ó. Né? Já vai dando aquela vida no nosso milho. E aí, eu pego mais um pouquinho aqui e continuo, ó. Parte de baixo de todas elas, ó. Eu venho com esse verde pinheiro. Fazendo aqui, ó. Escurecendo a parte de baixo aí do nosso milho. Bem simples fazer a palha do milho. Sem complicação. Aqui, ó. Pronto. Agora, faltou o quê? A gente já colocou uma base. Trabalhe sempre, gente. Vocês que estão iniciando. Que têm dificuldade para aprender essa mistura de cores. Trabalhe sempre com três cores. Que vai dar certo essa dica. Eu peguei uma base, que foi o verde abacate. Preenchi. Peguei uma mais escura, que foi o verde pinheiro. Agora, eu preciso de um pouquinho de luz. Né? Eu poderia usar um amarelinho can... É... Amarelo canário. Para dar uma clareada. Mas, como eu já vou usar o amarelo no milho. Eu vou pegar uma isca. Pode ser o marfim também. Eu vou pegar uma isquinha do branquinho. Ó. E isquinha. Por quê, professor? Se eu falo isquinha. Pouquinho, gente. Bem pouquinho. Porque eu quero só dar uma luz. Ó. Eu não quero tirar o verde. Eu vou só aqui... Ao contrário da sombra. Eu vou dar só uma clareada na palha do milho. Ó. A sombra está embaixo. A luz vai do outro lado. Porque elas não se unem, né? Sombra e luz são totalmente opostos. Venho aqui, ó. Só um a luz, gente. E eu esfrego, ó. Não deixo a pintura secar. Eu passei enquanto a pintura está fresquinha. Para fazer essa mesclagem. Só dei uma clareadazinha. Tá bom? Vamos pintar. A Erika quer pintar. Quer iniciar. Ó. Erika, é uma delícia a pintura, né, gente? Ô. Ô. Le base, Vieira. Le base. Eu não estou como eu estou, né? Nessa programação que já era para mim ter ido continuar. Finalizar o meu tratamento operar. Então, eu não estou com turmas. Estou finalizando só umas que estão em andamento. Mas aqui, você fica aqui na minha página, no meu canal, Pintando com Alegria. Tem aulinha todo dia. Uma aulinha, né, fácil. Tem todo tipo de aula, tá, gente? Aulinha fácil aí para vocês. E você vai aprender muito. Em nome de Jesus. Gente, feito isso, já vamos agora para o milho. A gente precisa também de quê, professor? De uma base. Aí você pode escolher. Se você quer um milho mais maduro, que a gente tem essa cor aqui, ou um milhinho mais verdinho. Eu gosto, particularmente, de usar uma base mais sorte, ó. Eu uso amarelo cadmium. Tá? Amarelo cadmium, ó. E aí a gente vai primeiro a base. Primeiro na pintura, sempre a base. Que é quando você vai preencher aqui, ó, o tecido. E em cima dessa base, a gente vai trabalhar o degradê de cores, fazendo o detalhamento da pintura, ó. Eu preencho aqui o meu milho com cautela, com calma. Tá? Lembrando que essa semana a gente vai pintar comidas típicas, tá? Que é da minha apostila de junho. Tá, gente? A apostilinha que eu fiz, pessoal, tá? Que, ó, simplesinha. Mas eu vou ensinar todas as aulas. Essa é a aula número um. Vai ter a número dois, que é pipoquinha. Bem típico mesmo. Gente, que delícia, né? Que lindo. Vai ter a aula número três, que é pamonha. Sexta de pamonha. O bolo. A gente já teve essa aula. Eu vou repostar pra ninguém perder. Bolinho de milho. Vai ter coco. Vai ter uma delícia, gente. Fogueirinha com paisagem bem nordestina. Que eu vou ensinar técnicas também aqui de fogo. Técnica de madeira. Uma técnica bem com preto. Que vocês vão amar. Bolo de chocolate com rosas. E ainda tem mais. Milho verde aqui. Essas espigas lindas de milho. Professor, quanto custa a apostila completa? Gente, apenas oito reais. Tá na promoção. Apenas oito reais. É só chamar no zap. É só uma ajuda de custo. Né? E vamos lá. Finalizar aqui. Pra não atrapalhar vocês. Eu tô usando o amarelo cádimo. Você pode usar o gema. Pode usar o ouro. Ó. E aí você preenche a fibra do tecido. Né? Preencha aqui o tecido bem, gente. Olha se ficou alguma parte branca. Vai passando com calma. Uma coisa importante pra quem tá iniciando é não deixar esse branco, essa base secar. A pintura em tecido a gente trabalha com ela molhada, com ela fresquinha, tá gente? Professor, mas e se for uma espiga de milho grande, o meu tecido seca rápido, dependendo do clima, de onde eu moro? Gente, antes de você pintar ali, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o diluente. Eu vou passar aqui e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Fica aí. Você vai ver como é. Vou deixar até ele aqui pra lembrar. Pra ele não secar tão rápido. Fiz aí a base. Agora vamos detalhar. Se é uma área pequena, se é uma área pequena, vamos pegar um pincel menor. Né? O pessoal sempre tem essa dúvida. Ah, professor, qual o número do pincel, gente? Se é uma área menor, você vai com um pincel menor. Se é uma área maior, requer pincel maior. Tá bom? E aí a gente vai fazer agora que a sombra é entre o meio do milho. Você vai usar o caramelo ou cerâmica, tá? Ou caramelo. Ó, eu vou com o caramelo. Tinta na ponta. Eu venho aonde? Embaixo logo das minhas sombras, ó. Porque a tigela tá aqui por cima do milho. Eu venho logo fazer essa sombra aqui, ó. Pego um pouquinho aqui do meu caramelo e venho aplicar aqui. Ó, por quê? Porque essa cor mais escura vai dizer que ele tá mais baixo, ó. Quando eu aplico, vocês vão percebendo que isso aqui vai ficando por baixo, ó. Tá? Então a gente tem que fazer essas profundidades com a sombra, ó. Tá vendo? Que aqui ficou mais baixo que o desenho da tigela. Porque serviu com sombra. Entendeu? Pego aqui o caramelo e aí eu venho dizer que essas linhas aqui do meio também elas são mais profundas, né? Mais baixo, ó. Então eu venho aqui passando. Ó. Tintinha na ponta. No meio das linhas do milho. Olha lá, já vai dando uma vida, né? Gente, compartilha bastante aí nos grupos de pintura. Segue muito lá no meu canal, gente. Pintando com alegria. Meu Instagram também é pintando com alegria. Ó. E aí você passa, né? Pouquinho também, gente. Tintinha na ponta. Entra aqui. Um milho e outro. Com calma. Só uma sombrinha. Só uma sombra, tá, gente? Entre uma semente e outra. Um pouquinho. Só um pouquinho. Com a pontinha do pincel. Pra não ficar muito demais apagar o amarelo, tá? Só um pouquinho. Entre um caroço e outro. Ó. Pronto. Já tá aparecendo. E agora... Vamos formatar. Agora pega amarelo canário. Amarelo canário. Olha lá. Lateral do pincel. Lateral compra. Só a gente vai usar só um ladinho do pincel. Tá? E aí você vai fazer as sementinhas. Ó. Bota e puxa para baixo. Tá, ó. Ladinho do pincel. Tô usando o pincel número 10. Coloquei a outra semente. Joguei para baixo. Semente. Joga para baixo. Semente. Dá aquela puxadinha para baixo. É bom você começar de cima para baixo. Tá? Na outra fileira. Um por um, gente. É, ó. Um milho por um. Você vai fazer caroço por caroço. Tá bom? Mas é uma terapia, né, gente? Ó. Vamos lá. Fazer os carocinhos, ó. Vem aqui, ó. Um. E vou descendo. De cima para baixo, ó. Vai fazendo. Toca a coisa e puxa. É uma técnica bem simples. Tá? Lateral do pincel. Lateral do pincel. Vou mostrar aqui para vocês. Eu toco e dou uma puxadinha. Deixo a tinta e dou uma puxadinha. Fazendo sementinha. Ó. Toco e puxo aqui. Deixei lá o meu caroço do milho. Ó. E aí? Aprenderam? Gostaram da técnica? É fácil? Ó. Vamos lá. Aprende aqui, ó. Começa de cima, ó. Toco e puxo. É semente menor. E vai aumentando, né? Tem semente que é maior. Ó. Ó. Cuidado para não fazer um em cima da outra, tá, gente? Tem que dar o espaço de uma semente para a outra, né? Para não ficar muito um em cima da outra. Por isso que eu mandei dividir logo as sementes com o caramelo. Ó, ó, ó. Aprenderam aí a técnica do milho? De uma forma facilitada, tá, gente? Aí você procura, né? Simplificar. As vezes eu fico, meu Deus, como que eu vou passar isso para os meus alunos, né? Como é que eu vou passar isso para vocês? De uma forma que vocês aprendam. Aí Deus vai sempre me guiando, sempre mostrando, ó. Faz desse jeito. E dá certo, ó. Óbvio que cada professor, né? Tem a sua técnica, seu jeito de pintar. Deus abençoe a todos. Olha aí. Gostaram do milho? Nossa, espica de milho. Mas aí, o que faltou? O que faltou, gente? Faltou agora os pelinhos do milho. Cada detalhe conta. Eu vou pegar agora o vinho. Corvinho. Tá? Para a gente puxar pincel filete ou pincel zero, ó. E aí você vem, ó. Puxando entre o meio dele, ó. Você vai puxar. Esse pincel meu não está legal. Mas aí dá para fazer. Ó. Você vem puxando aqui. Aquele espelhinho que tem. Aí aqui, gente. Você coloca, ó. Além desses aqui. Tá dando para ver. Deixa eu levantar aqui um pouco. Para que você veja bem, ó. Tá dando aí para ver, ó. Os pelinhos lá, ó. Tá vendo que é aquela da bonequinha do milho, né? Então, você tem que puxar. Aí aqui no meio, você puxa alguns também, ó. Porque sempre tem, né? Alguns aqui assim, ó. Bem fininho. Tá? Pode puxar alguns pelinhos. Entre esses meio do milho. Que sempre tem, né? Pelinho. Esses pelinhos, né, gente? Entre o meio do milho, né? Então, você puxa alguns. Porque quando a gente casca o milho, né? A gente vê que fica alguns. Entranhadozinha assim. Que é bem ruim até de tirar, né, gente? Você puxa alguns assim. Cuidado para não colocar demais. Olha aí. Entenderam? Ficou legal? Aprenderam agora o milho. E agora vamos fazer a canjica do milho. Né? Primeira coisa. Pinta-se primeiro tudo que está por baixo, né? Tudo que está por trás. Como eu disse para vocês. Eu vou ensinar vocês. Quem tem dificuldade aí. Em espalhar a tinta também. Tá bom? Tem dificuldade em espalhar. Diluente. Diluente para tinta de tecido. Tá bom? Ó. Vou pegar aqui. Um pouquinho do diluente. Vai colocar até aqui mesmo. E vou... Passar. Passando só ele. Porque o pincel está sujo, tá? Mas é... Deixa eu limpar o pincel. Só o diluente. Ó. Eu vou pintar primeiro essa parte de trás. Né? Que ele vem de trás para frente. Então, eu passo mais na parte específica. Que eu vou pintar. Isso aqui vai deixar úmido. Tá bom? Então, vai me dar mais facilidade de pintar. Entenderam? Lembrando que essa é a aula número um de projeto junino, né? De projeto de comidas típicas. Que a gente vai pintar essa semana todinha. Toda apostila de comida típica. E agora, gente. Vamos aqui para a parte de trás da tigela, ó. Que é a parte de trás aqui. A gente vai passar o branquinho. Eu quero ela branca. Você vai fazer uma tigela bem simples. Também. Ó. Já passa o que é branco. Sempre que se trabalha branco. A gente trabalha duas camadas do branco. Então, eu passo aqui, ó. 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 Olha aí, e aí vamos fazer a sombra, professor, eu vejo assim, mas eu não sei onde é a sombra, vamos pegar agora o cinza, cinza chumbo ou cinza lunar, tá, vou com cinza, e aí você vem, gente, aqui na parte de baixo, ó, tá, ó, separa aqui, né, e vem aqui na parte de baixo, essa parte de baixo que fica mais escura, ó, tô indo com cinza chumbo, tinta na ponta do pincel, ó, você separa o lado de lá, aqui nas beiradas, do lado de cá, tá bom, ó, passei aqui o cinza chumbo, e aí você vem com leveza, porque você tá trabalhando em cima de uma base branca, ó, tá vendo? E vamos construindo aqui a nossa tigela, ó, limpo, limpando, tá, e aí, agora a gente volta, tudo como eu disse a vocês, pintou com branco, você volta sempre com branco novamente, Vamos voltar novamente aqui fazendo o beiral da tigela, ó, branco novamente, tinta na ponta do meu pincel, eu volto, ó, passando mais nesse beiral. Olha lá, como vai ficando lindo, mais branco, né, ó, ó, fizemos um lado da nossa tigela. Pronto, limpa o pincel, já vamos dar continuidade. Amarelo, cadê o meu amarelo? Amarelo ouro, gente. Deixa eu pegar aqui só o amarelo ouro, tá, pra gente... E eu separei aqui as cores, mas parece que elas ganham vida. Amarelo ouro, ó, amarelo ouro, tá vendo, gente, de pouquinho em pouquinho, a gente tá já terminando aqui, ó. Eu venho... Fazer aqui a parte do milho, né, a parte da nossa canjica. Olha que lindo, gente, e aí também vai sombra, em tudo a menos, irmão, em tudo vai sombra, ó. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo mais forte, tá, pra fazer também a sombra, ó. Eu venho aqui na parte de baixo com o amarelo cádmio, nessa parte aqui de baixo, ó, tá, porque tá abaixo da linha, então é aqui que vai a sombra, ó. Né, embaixo aqui da linha do beiral da tigela. E aí eu venho com esse amarelo, fazendo degradê também. Nenhuma cor pode ir sozinha. Ó, e na parte de cima, eu venho com outro tom de amarelo mais clarinho. Eu vou pegar o amarelo, limpo o pincel, pego o amarelo canário. Canário, que é bem mais clarinho. E faço ali a luz desse amarelo. Tá, o degradê, ó. E vou limpar. Limpar, gente, é passar o pincel, tá, tá organizando aqui as cores certinho. Olha aí o mingau. Faltou o que, gente? Agora, presta atenção aqui, tá nesse detalhe, ó. Eu vou pegar um pincel. Ó, peguei esse pincel com as cerdas sem aparar. Dou uma batida, ó, no chão mesmo, pra abrir as cerdas. Na tábua, tá, em alguma coisa. Pra ele abrir bem, assim, as cerdas. E a gente vai pegar com marrom. Ó, marrom. Toco o marrom. Ó, toco. Dou uma batida aqui, ó. E o que é que a gente vai fazer? A canela, gente, ó. Ó. A canela que vai em cima do... Um chama de coral, outros de mingau, outros de canjica. Ó. 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 Aquela pó de canela, tá bom? Pózinho de canela, pronto. Feito isso, agora, vamos... Tem que ter uma canelinha, né, gente? Quem come mingau de milho, sabe que não pode fazer sem a canela. E aí, eu pego aqui, diluente, novamente. Tá, ó. Diluente. Vou espalhar. Aqui, ó. Qualquer pincel, ó. Você espalha ele. Porque isso vai ajudar, vai dar tempo a gente mesclar todas as cores. Pessoal, aí, que pinta no guardanapo, tá? Que tá no guardanapo, né? Pano de prato. Então, usa o diluente, se tiver dificuldade aí, pra mesclar as cores. Gente, e adquire também, tá? Essa... Esses projetos... Comida típica. Eu fiz com tantamu e carinho pra vocês. Vão me ajudar bastante aí. Tá? E vocês vão ter todas essas aulas aí. Vai acompanhando, né? Com o seu gráfico, é bem melhor. Ó. Tá vendo? E agora, vamos pintar branquinho. Obrigado, gente. Tá vendo, gente? Que é um risco simples, né? Mas que fica, gente. Isso aqui, você bota um bico amarelo. Um bico amarelo. Um bico verde. No pano de prato. E fica uma coisa linda. Branco. Pra gente finalizar aqui, tá? Se não, vocês fazerem esse lado da tigela. Bem simples, ó. Primeira camada de branco, né? Primeira base. Olha como passa bem, né, gente? Por isso que você usa o diluente. Ó. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Oi Cleo Não, ainda vou Ainda vou para Brasília Olha lá, preenche ele aqui Ó, tá vendo? Fizemos aqui o outro lado da tigela E agora vamos fazer o degradê de cores também, tá gente? Essa tigela, ó Eu vou pegar aqui o cinza E a gente vai trabalhar mais esse lado aqui, ó Tá, esse lado aqui Esse lado a gente vai deixar o lado mais claro Então eu pego aqui o cinza, ó Venho seguindo o formato dela Você sempre vai seguir o formato do elemento Ó Tá vendo? Pego mais cinza Ó E aqui, gente A gente vai fazer aquela vírgulazinha Ó Uma vírgulazinha que tem Abaixo aqui, ó Chega Da boca dela, ó Chega, Jesus Quase que eu erro a lei Venho aqui mesclando Ó, perceba como é legal Tá mesclando aqui Por quê? Porque a tinta ainda tá fresca Graças ao meu diluente, né? E eu venho Limpando bem a pintura Pra ficar toda igual Olha que simples, né? Vou mais Olha direitinho se a pintura tá toda mescladinha Pego mais um pouquinho de cinza Que eu quero que ela fique mais escura Ó E venho organizando Ó Tá vendo? Vou limpando Olha que lindo Simples, gente Só branco E cinza E agora eu volto Limpando Né? Volto limpando Essa Nossa tigela Limpando como? Só com o branco Novamente Tá bom? Gente Tá Apenas esses projetos Tá oito reais Tá? Chama no zap Gente Aproveita aí Pra você tá me acompanhando É Assistindo E pintando Né? Porque fica mais Legal aí Vai ter todas as aulas Pode ver que no título tá aí Aula número um Tá? Eu vou tá colocando aula É Por exemplo Aulas de comida típica Número dois Número três Número quatro A sequência de todas essas aulas Tem pamonha Pipoca Tem tudo Tá? Vocês viram aí Que os projetos Tem tudo típico Pego aqui O meu branco E volto Limpando esse lado Que não foi sombra Então você que quer Aprenda a fazer Uma tigela branca E vem Desse lado Voltando Para o outro Olha que lindo Né? Olha que contraste Que lindo Então é assim que se pinta Uma tigela branca Pego aqui um pouquinho Para ir nesse beiral Aqui ó Com calma Ó Faço ali a voltinha Do beiral da tigela Tinta na ponta Venho Venho Viro aqui a voltinha Da nossa tigela Olha aí Gente aqui ó Você pode fazer o que? Você pode aqui ainda mais Se quiser acrescentar mais alguma coisinha Tá ó Chega aqui Ó Quatro Uma Duas Três e quatro E dá uma batidinha Ó Umas florzinhas Você pode botar umas aqui caindo Também ó Uma Duas Três e quatro Só para dar um charmezinho Ó Caindo aqui sobre a palha Quatro E aí você dá sempre uma batidinha Com excesso Só Isso aí Só para dar mais um toque leve E tá aí a nossa tigela De canjica Vocês gostaram pessoal? Quem aí gostou? Gostaram? Ficou bonito? Coloca aqui um pouquinho de amarelo Né? Nelas Gente Essa é a aula número um Vai ter a semana toda De aula assim De comida típica De milho Pamonha Cajica De tudo Deus abençoe a todos Muito obrigado Não esquece de compartilhar De curtir Tá? Fiquem todos aí Na santa paz De Deus Tchau 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 Tchau